Hoje venho partilhar a minha TBR de Janeiro, que vai ser uma TBR muito ambiciosa e, para além de ser ambiciosa, vai participar em 1001 projetos. O primeiro que eu vou participar, e não quero dizer que seja para esta ordem, mas é o primeiro que eu tenho aqui na minha lista, é, vou finalmente participar no Um Ano com Jodi e o livro que se vai ler agora em Janeiro vai ser o The Storyteller, e fiquei interessada no livro, ainda não o tenho físico, espero que chegue a tempo de ler, mas pronto, enfim, ele foi encomendada a tempo, mas vocês já sabem como é que é o Book Depository, como é que é os Correios, e ele eventualmente chegará a Algures, em Janeiro. Depois, para os projetos do Holocausto, o All 73, da Dora, o Leituras do Holocausto 3, da Isa do Jardim, de Mil Histórias, e Vozes do Holocausto, da Sara Cristina. Apesar de uma parte destes projetos ser mais do Holocausto, eu vou ler um bocadinho mais sobre a Segunda Guerra do que sobre o Holocausto. Eu tenho dois livros, um deles eu estou muito à espera que chegue, e eu não sei se vou conseguir chegar a ele em Janeiro, mas vou lê-lo. É o The Nightingale, da Cristina Hanna, que foi um livro que foi recomendado por várias pessoas do BookTube. Lá está, um daqueles livros que eu comprei por culpa do BookTube, ou melhor, por culpa da Dora, que foi agora quando ela começou a fazer estes tops de vídeos de os melhores do ano, que recomendou novamente este livro, e eu fiquei convencida e mandei ver o livro. Depois, quero fazer uma releitura. É um livro que eu já recomendei algumas vezes aqui no canal, e eu acho que está na altura de voltar a releer esta autora e releer, em particular, este livro. O livro é Cinco Quartos de Laranja, da Joan Harris, e é um dos livros que eu vou ler para estes projetos do Holocausto. Ele não está diretamente ligado com o Holocausto, mas está relacionado com as consequências da Segunda Guerra em França, em maneira como as pessoas viviam, sobreviviam e por aí fora. E eu acho que vai ser interessante voltar a este livro. Depois, vou-me juntar ao projeto da Marcia Estima, do canal Ser Mais do Que Apenas, em que ela vai, todos os meses vai ler autores portugueses, e o autor votado para janeiro foi o António Lobo Antunes. Eu tenho aqui um livro na minha estante, ou melhor, na estante dos meus pais, que vocês acabaram de ver, enfim, que eu quero ler, e já estava na minha TBR de 2018, na TBR não oficial, porque vocês viram oficial há uns dias, pois ainda há uma série de livros que não fazem parte da lista oficial, mas faz agora, e é o Memória de Elefante, do António Lobo Antunes. Faz parte também, um dos meus objetivos para 2018 é ler autores portugueses, mas que tenham escrito, portanto, com a obra escrita durante o século XX. Este, adequou-se perfeitamente a esse o objetivo, e é um dos autores que eu quero ler. Sinceramente, não sei muito sobre o que é que é o livro, não é a primeira coisa que eu leio do António Lobo Antunes, mas eu apenas li crónicas que ele escreve em revistas, e penso que o género ou estilo será semelhante, mas veremos. Mais um projeto, deste caso vai ser o projeto da Miúda Geek, leituras com Twist, que é um grupo de leituras e de discussão no Goodreads. O livro votado para o mês de janeiro foi o Grand Gatsby, do Scott Fitzgerald, eu nunca li nada dele. Fiquei bastante interessada em ler a obra deste autor, quando lemos Hemingway para o Clube dos Classicos Vivos. Há lá um capítulo ou dois em que se fala do Scott Fitzgerald, e na altura eu achei que poderia ser interessante ler este autor. Eu tenho também dele um livro com vários contos, mas como ler em conjunto é giro, eu acho que vai ser interessante ler e discutir este livro. E agora vamos à Maratona Fairy Tales, que foi criada por mim, e que vou também ler coisas para a minha própria Maratona, obviamente. O primeiro vai ser o Livro das Lendas, da Selma Lagerlof. Eu já tenho vindo a falar imenso desta autora, fui a primeira mulher a ganhar o Prémio Nobel da Literatura, mas não é por isso que eu quero ler esta autora, é porque simplesmente eu estou a gostar imenso de tudo aquilo que tenho lido dela. Os livros dela são muito, mas muito, muito, muito mesmo inspirados e influenciados por histórias tradicionais e contos do... deixam-me ver se eu me lembro de onde é que ela é... Suécia... penso que é Suécia... vocês já sabem, eu confundo os países nórdicos todos, é terrível, mas geografia e matemática nunca foram muito o meu forte, mas pronto. Eu tenho que estar a adorar os livros da Selma, este foi um que eu comprei agora recentemente, ainda em 2017, e quero ler. Eu já li um conto daqui porque li num outro livro, que vocês irão ver no meu resumo de leituras no mês de Dezembro, e fica com vontade de continuar. Outro livro que eu vou ler vai ser Mulheres do Outro Mundo, Fadas e Serpentes, que faz parte dos Contos Maravilhosos Europeus, do Francisco Vaz da Silva, e que vai contar para alguns dos desafios que eu tenho, que é ler contos que não sejam portugueses. Os contos portugueses, ainda tenho que ver o que é que eu vou ler, mas veremos como é que corre. Eu penso que alguns destes também possam contar, eu tenho que ainda não abrir o livro para ver qual é a organização, para ver se dá para contar para esses dois desafios, mas eu depois direi-vos como é que está a ocorrer. Quero também ler o The Virago Book, A Fairy Tales, editado pela Angela Carter, que é um livro que é bastante recomendado pela Jan Campbell, e que, pronto, e tenho também o segundo volume, mas vou ficar, em janela, vou ficar-me apenas pelo primeiro, e mesmo assim vocês já viram que eu tenho aqui muitas leituras para fazer. E este também poderá contar para aquela coisa dos desafios de contos estrangeiros. Um livro que eu gostava de chegar a ele, mas tenho muitas dúvidas que vai acontecer, que era perfeito agora para janeiro, para completar um bocadinho o projeto Fairy Tales, é o Tolkien on Fairy Stories, que é um livro de essay. Acho que era interessante ler este livro, mas não sei se vão chegar a ele, porque eu, entretanto, ainda em dezembro comecei a ler o The History of Middle Earth, do Tolkien, e, pronto, já é uma leitura bastante complexa e não sei se vou ter paciência para ler essays do Tolkien sobre Fairy Stories. Vamos ver. Não pode faltar, obviamente, A Filha da Floresta, da Juliette Marillier, e a leitura conjunta que vai começar já nos primeiros dias de janeiro. Eu relembro que a leitura conjunta deste livro é de entre janeiro e fevereiro, portanto, se não quiserem começar logo no início do mês. Não há problema nenhum. A discussão começa quando começar. Eu queria ver se conseguia ler o livro o mais rápido possível, para também começar a dar o mote da conversa no grupo do Goodreads. atenção que poderá haver spoilers, portanto, tenham cuidado quando forem lá ao grupo. Eu não criei uma thread com spoilers e sem spoilers, por isso, tenham atenção. Ou então, quem for escrever coisas com spoilers, diga isso antes das pessoas lerem os spoilers. Uma outra leitura que eu quero tirar já do caminho, e por isso mesmo quero lê-la já em janeiro, e não sei se será uma das primeiras coisas que eu vou ler, a Perla de Steinbeck. Eu estou a mostrar-vos esta versão que é The Short Novels do Steinbeck, porque eu quero ler, quero tentar ler a Perla em inglês. Eu comecei a ler em português, já não me lembro quando, mas não foi há muito tempo, e não correu mal, mas eu simplesmente não voltei a pegar no livro. Eu estava a gostar, a escrita era interessante, mas eu li o Of Mice and Men, Os Homens e Ratos, em inglês, gostei da escrita, e por isso mesmo acho que vou tentar ler a Perla em inglês. Um outro livro que eu irei continuar a ler é o We Tell Ourselves, Stories in Order to Live, de Jo and Didion, que é uma coleção que reúne várias coisas de não-ficção. Eu já li uma... Jo and Didion era uma jornalista, era e é, jornalista, escritora, e eu comprei este livro de não-ficção, portanto, reúne várias coisas que ela escreveu para vários jornais ao longo de vários anos, 40, 50 e 60, se não estou enganada. Este livro tem vários livros dentro dele e eu estou a ler o primeiro que aparece, que é o Slausim Towers Bethlehem. Só li ainda o primeiro, mas eu estou a gostar bastante da escrita da autora. Não é necessariamente a coisa mais fácil de ler, porque ela tem algumas palavras que são novas para mim e está a ser interessante e, por isso mesmo, não vai ser uma leitura de pegar o livro e ler até acabar, não. Isto é uma leitura para se ir fazendo, aliás, o livro é grande. Não olhem para estes bocados de papel que estão na lombada. Ele chegou assim. Não vamos falar sobre isso. E, por último, o último livro, que é um livro que eu vou deixar de dezembro e, por si mesmo, quero ler em janeiro, ou terminar de ler, para depois o discutir no encontro do Clube dos Clássicos Vivos, que é no dia 13 de janeiro. É o Ilustre Casa de Ramírez, do Eça de Queiroz, que é um livro que se lê muito bem. Não se lê nada bem. Mas pronto, lê-se. São estes os livros que eu vou tentar ler durante o mês de janeiro. Já leram algum destes livros. Vão participar em alguns destes projetos. Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Obrigado. Obrigada. E aí Tchau, tchau.